Salve, salve, carapa, joa pra xixi, agora chega o bruxo! Acelera! Acelera, fuma, fuma! Vai, fuma! Explode o bagulho! Pega fuma do carapa, joa pra xixi, agora chega o bruxo! Todos os canhões! Forças! Explodiu! Joga pra cima! Gol! Explodiu tudo, domingo! Explodiu! Eu tô gostando de uma prostituta! Quer que tem um amigo solteiro? Levanta a mão! Quer que tem um amigo solteiro? Quer que tem uma amiga solteira aqui também? Levanta a mão! Quer que tem um amigo safado? Levanta a mão! Deixa o bagulho aí! Põe a mãozinha pra cima e grita! Peraí, 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 peraí! A galera que tá lá no fundo, vem aqui pra frente que eu quero sentir o poder de vocês! Aqui na frente, todo mundo aqui na frente nesse momento! Todo mundo levantando as mãos aqui na frente! Todo mundo! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Cheguei! Põe o mãozinho de pra cima e grita! Levanta a mão! Joga tudo! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! A parada é assim, garabajo! Peraí, peraí, peraí! Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante Vai começar, vai começar a botar ele! Você me descobri aquele caso lá Esse é o Tomy que se forra! Você vive querendo que não Eu quero que vocês cantam em namorar um pra mim agora! Família pra ganhar você Só quem sabe vai cantar pra mim agora! 0-1, sempre foi a 0-2, você Vocês, vai! Então para de falar que ele é seu Só os cara doido joga a mão e dá lição! Fogo no barco então! Fogo no barco então! Fogo no barco então! Olha o fogo! Pegaram o toro! Pegaram o toro! Pegaram o toro! Vai do mix! Digo pra mim falando que tá com saudade Digo pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo na sentada aqui! Foi do meu beijo! Pega fogo o bagulho! Lá vai fogo! Joga lá pra cima só quem tá solteiro aí! Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí! Pega fogo! 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 Até ontem Só queria beijar na boca Só queria viver a vida Eu quero que todos vocês quintem bem alto pra mim Aluminou a chuva e a vindo DJ Bruno Virtual Você! Tu juras? O caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite por dia Com quem é isso? Com o DJ Tomyx Quem tá solteiro joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga aí Quem é que não sente saudade do ex? Sinto saudades do que a gente não viver E aí, meu parceiro, assim, Júlio! Júlio! Eu só É pra sentar no Tomyx e Bocajuva, muito bem! Sem pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite E que seja só por uma noite E aí, Lupita lá de Bom Jardim! Eu só penso que Eu amo mais de você Quiser só prazer Eu não quero vencer E quem tá muito solteiro joga a mãozinha pro céu Só quem tá muito solteiro joga a mãozinha pro céu Joga, joga, joga Dá uma acelerada, Tomyx e vai, mano! Não vou, não vou aceitar suas insinuações Na sala, no chão me deito E a cabeça não para Solidão me Eu quero que vocês cantem pra mim Tá querendo Tá gravando tudo raiva Brincar comigo Só quem sabe vai cantar Rindo da minha cara Só quem não vai embora vai cantar Não vou Aceitar suas insinuações E o Tomyx Me provocou Tudo mudou Se prepara, chumbo Canta aí! Do amor Porque Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Salve, salve, galera! Chegamos na parada, meu amor Só tá conversando E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que? Porra! Escova! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? For 180, crazy, thinking about the way Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui Toma aqui, toma, toma aqui Explode o barulho Hoje a parada é na vila do carro, amor Todo mundo vem comigo na vila hoje, amor Não tem essa parada, aí vou jogar nada, cara Só quem tem uma amiga solteira, levanta a mão Quem tem uma amiga solteira aí Só quem tem uma amiga solteira, levanta aí Mas é bandida e bandida não namora Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota por de normal Minha cheira é cara de mel, eu nem sei quem já tava fora Bora que tá bagulho do Tomix, aê! Gente é Mohan que tá tocando Soca chocadinha que delícia vai tocar Soca chocadinha que delícia vai tocar Não quer que você seja feliz Oh, oh, baby Bota essa qualidade vou dormir E aí meu parceiro, o Bambam? Bora Rafael, todo mundo tá aí com a gente Adriano Penazuni tá aí também, Adriano O amor é muito forte, bebê E aí, Itália? E aí, assim, Júnior? E aí, assim, Júnior? E aí, assim, Júnior? E aí, assim, Júnior? É, dizem, meu! Joga na pressão, na pressão, na pressão! Lá vai fogo! Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão pra mim, por favor! Todo mundo, joga a mão pro alto! Joga a mão pro alto! Escurece todo o cenário, produção! Eu quero muito bem Que o celular de vocês Que a lanterna de vocês Possa me ajudar nesse momento Pode apagar tudo produção Tudo mesmo Cadê o grito das mulheres solteiras Aí porra Não dá pra ouvir Cadê o grito das mulheres solteiras Faz o seguinte Bota tudo no escuro Bota o teu celular pro alto E pode balançar teu celular lá em cima Nesse momento Balança o teu celular lá em cima Todo mundo Tira o celular do moço aí Tira tudo Tira tudo bebê Que agora Vai começar a putaria tá Pode balançar seu celular em cima Todo mundo nessa porra aí Todo mundo Parabéns pela sua profissão E por me fazer mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico Quem gosta de putaria Balança o celular A melhor parte É que não tem buchicho Agora eu vou baixar o som Pra galera que não tá Já é Um, dois, três, você Você Cabaré Cabaré É o melhor lugar pra se esquecer Tua ex-mulher Assim ó Quer esquecer sua ex-mulher Quero esquecer sua ex-mulher Mata o isqueiro pra cima Todo mundo que o bagulho vai doidar A partir de agora Gosta de fazer fumaça Só quem gosta Levanta a mão aí Bebê Olha o celular do esquerdo Olha o celular do esquerdo Eu quero que todos vocês Quintem bem alto Já é Ai rapaziada Quem tá tomando cerveja Quem tá tomando isque Aê galera Canta comigo agora No ritmo lentinho Vem, que vem Acende pro lado e pro outro Acende pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Cadê, 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 cadê Joga tudo pro alto Joga, joga Sai do chão Sai do chão Vai o bagulho No esqueiro No bruxo Cheguei Galapajor Cheguei Galapajor Quem é que tá tomando muita cerveja Joga aí Joga, joga Joga lá pra cima Quem tá feliz aí no meio Pra mim Tomicin chegou A Rave show Sente a pressão Tá bagulho Tá bagulho doido Cheguei Sinto frio na barriga Sinto frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Bora sair do chão Do chão, bebê Um Dois Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e grita Joga a mão pra cima e grita Alô, meu parceiro, Bruno Neves, lá do Meia Meio Serra, o Alô Valerina! Adriano Berassuri, eh! Berassuri, materiais de construção, tá aí comigo! Agora aponta pra aquele teu amigo que tava apaixonado aí, aponta pra ele. Aponta pro teu amigo que tava apaixonado e faz o chifre nele. Faz, 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 faz. Bora ver se a galera já pegou. Tá apaixonado! Só quem sabe vai ganhar! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos Você vai pra caravana, anjo e clabe-murga Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vem dela, ela tá justinho com o... Fica cinco minutinhos com o celular dela Vem pra cá tomar uísque comigo, uísque comigo Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ó, ela já falou e mandou explanar Aquela amiga que chifra ele, aponta pra ela aí Que vai chifrar, 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 chifrar Vai! Chifrar, 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 chifrar Oi, bebê! Sem dança, sem bolha Imagina o repulisso quando a gente se trombou Tô mixato aqui, eu não machuentex com o amor É que ele bota gostosinho Bora, bebê! E bota gostosinho, é que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no perigo E bota de quatro e só dá tapa no perigo Bora, meu parceiro, assim, Júlio! Bota gostosinho, é que ele... Cadê o Fabrício Braga, bebê? E bota de quatro e só dá tapa no perigo E bota, 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 cifrasco e se bota, cifrasco e se bota Eu quero duas mulheres pra dançar aqui pra mim agora, nesse momento. Tem duas mulheres aí pra dançar corajosas aqui pra dançar pra mim. Vem que eu quero lançar uma música hoje aqui, bebê! Alô Fabrício Braga, cadê o? Vem duas, vem duas. Se não puder, vem duas, vem três, bebê! Vou soltar batida aqui. Se tiver duas mulheres corajosas pra quebrar tudo, tá valendo agora! Tic 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 as de quatro, tic 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 as de quatro. Tic 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 as de quatro, tic 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 as de quatro. Tic 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 as de quatro, tic 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 as de quatro. Tic 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 as de quatro, tic 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 as de quatro. Eu sei chacoalhava tanto que chama minha atenção Eu volei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdido e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta pra mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, me adora Bebendo, pensando em... Quem é que conhece a Juliana? Aponta pra ela aí, mano! Manda batendo o povo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer papo Fica de quadra, fica de quadra, fica de quadra Fica de quadra, fica de quadra, chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rapa, toma, toma Se prepara, na rapa, toma, toma Se prepara, na rapa, toma, toma Toma, toma, toma Toma com o braço! Então vai já se prepara, na rapa, toma Esse é o Tomix, porra! Toma, toma, toma Então vai já se prepara, na rapa, toma Toma! Fica de quadra, fica de quadra Fica de quadra, fica de quadra, fica de quadra Fica de quadra, fica de quadra, fica de quadra Tá filmando tudo o Rayane! Toma, fica de quadra, fica de quadra, fica de quadra Olha que legal, olha que bacana Toda peladinha em cima da minha cama Toda peladinha em cima da minha cama Olha que legal, olha que bacana Essa aqui é nova, hein, meu Deus? Olha que bacana, toda peladinha em cima da minha cama Toda peladinha em cima da minha cama Mulher gostosa, vem que hoje tem Mulher gostosa, vem que hoje tem Vem pra revir do Tom Mix, balançar a bunda também Vai no máximo, mano! Dia 6 de novembro, Moran, Tom Mix e Meldi E o DJ Guga em Bragança A roupa que aqui nos improvisa De shortinho curto pra mostrar sua marquinha De shortinho curto pra mostrar sua marquinha Sol, 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 sol e dar de sol Sol, sol, sol e dar de sol Sol, sol, sol e dar de sol Sol, moleque doido, vai, sol, moleque doido Sol, moleque doido Pega fogo, fogo! Vai, moleque doido, vai, moleque doido Vai, moleque doido, eu tô com o DJ Tom Mix Explode a bazuca Pega fogo, ó vindo, vai, moleque doido Pega fogo, ó vindo, vai, moleque doido Vai, 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 Chama tua amiguinha sabe que nós é o trem Chama tua amiguinha sabe que nós é o trem A bandida tá na fitar, tá toda apaixonada Depois que conheceu Tom Mix ela não quer saber de nós Sol, 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 sol velo , sol, 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 sol e serve com o túnel Quem é que vai pro Camarão? Seja Deus Não, 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 não Para que é fogo no Paquinha, Deus no Benaçudo Toma na pração, toma na batida Toma na pração, toma na batida Vai, 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 vai Põe a mãozinha pra cima e grita Esse é o Tom Mixi Forra Pega fogo, bagulho, bagulho Joga a mãozinha pra cima Joga O bruxo tá na área e vai botar pra explodir O bruxo tá na área e vai botar pra explodir O bruxo tá na área e vai botar pra explodir Bota pra explodir, bota pra explodir Prepara tudo Vai Larissa, vai Larissa aqui, os homens Pegaram fogo Pra falar a verdade, tô pegando fogo Pegaram fogo O homem tá de volta, Adriano Benaçudo, meu irmão Pegaram fogo Pegaram fogo Só quem é do Pai Sandu, levanta a mão aí É Bicolor É Bicolor O Remo tá aí, cadê a torcida do Remo? O Remo perdeu hoje, hein? Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima, vai Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima É Bicolor Vem comigo, bebê É Bicolor Para bruxo Se não tá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo Juntinho, sim A gente só presta junto É Bicolor Nenhum, não tem a putaria Bota na abração Vai batando, vai abraçando Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma toma aqui Toma aqui, toma Pra tomar hoje, bebê Toma da xerêna, na xerêna vai tomar Você me pedeu No nosso amor No nosso... Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sol, sol, sol e dá-lhe sal Sol, sol, sol e dá-lhe sal Sol e a mãozinha pra cima e grita Sol, sol e dá-lhe sal Sol e dá-lhe sal Sol e dá-lhe sal Grita Sol e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sol, sol, sol e dá-lhe sal Sol, sol, sol e dá-lhe sal Sol, sol, sol e dá-lhe sal Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou Mas veio você, pra me ensinar, o que é o amor Vocês! Sabe por que eu voltei? Quem sabe vai cantar bem alto nessa porra Não tinha como É pressão pra todo lado também Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser Canta, canta bem alto, canta bem alto pra mim, vai cantando Até a lua eu vou buscar Pra te dar de... Vá no meu parceiro, Bruno! Vem... Bruno do meio, amei o serrão, vai cantar aí, mano! Alô, Valéria! Alô, assim, Júlio! Vem me amar Olha aí! Eu sou o GDK Não vou negar, sofrer demais quando você me deu fora Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Olha o meu nome! Combrou o chão Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Canta aí! Porque me abandonou Se foi, me deixou aqui Quem é que vai sair daqui Só do finalzinho Levanta tudo, amor! O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vá viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Vai domingo, se libera tudo! Eu quero que todo mundo levante a mão Só quem gosta é de marcante Levante Levante E cante pra mim, me alto Cante pra mim Cante pra mim Canta assim! Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou Eu sou Eu sei que foi assim Sou eu, Assis! Aguei você O bruxo Eu sei, chorofiei Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Que noite, hein? Das noites de amor Que noite aqui no Carapajor, Bruno! Você me deixou Me amei o serrão fechado com tubis E não dá Daqui a pouquinho Vila do Carmo, depois o Bahia! Não dá demais Não dá demais Nunca pensei que puderiam se existir Um sentimento tão forte Sim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Vai! Você nem pensou Tudo que eu tinha Bora por aqui comigo Bora por aqui comigo Toda a galera do Carapajor Tri da Academia Aero Fitness O Vitor Matheus O Vitor Matheus O Vitor Matheus O Mike O DJ Ita O Bruxo Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como no sonho Me fez voltar a sorrir Falou o cura Total do Vitor E o meu coração E a galera da lancha O Bonte Sinai O Carapajor Rafa e o Lucas Todos curtindo No Pinta de Bom Jardim Amor Louco amor Sim O Bruxo Mas o destino agora me faz viver Sem ti DJ Toméz Quando eu fui embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora Quem tá tomando todas Levanta a mão aí galera Por que se for Tô aqui Rédison O mix tá tocando Pra você se apaixonar Ao som de essa marcante É o bruxo do Pará Tudo passa quando eu lê Ti tirari tirari tarirara Rá Oi Ti tirari tirari tarirara Rá Eu tô rolada O que pensa que eu sou Te libera Vem pra cima Vem comigo Na 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 Joga a mão pra cima Todo mundo Dá lição Não sou mais criança, perca as esperanças Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor Stop, agora acabou, se tu gostou E o sonho, tu me... O sonho acabou Não vai dar desculpa, não sai, esqueça o meu nome Fim da linha, eu era maluca Só quem tá solteira aqui na Vandermont Não deu valor, me deixou só Você feriu uma criança, eu sempre te amou Eu era maluca, louca, pra te dar amor Quem tá solteira? Minha espécie, outra balada Solteira na balada É o amor, Larissa! Fanda aos brotes, a maior referência em melody O bruxo É o show do bruxo Acreditei numa história de amor e você nem me avisou o que era São músicas que fazem você lembrar o passado E o meu pobre Tendo com alguma pressão não Mas você é o meu nome Se me perguntar já nem me lembra mais Eu também Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fizesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor O bruxo Eu já lutei pra superar Não vai te amar Mas eu lembro De nós dois Com teus olhos Nos meus olhos Eu vi o som da tua voz Dizendo que te arrependeu Joga a mão pra cima Todo mundo vai jogando Joga, 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 joga Eu quero ouvir todo mundo cantar agora A gente brigou Vocês são demais, hein Mas esbarrei com a amiga dela Eu tô pensando na mulher goçosa Dizendo que a tua amigua Joga, bebê Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Joga na pressão Joga na pressão Joga na pressão Joga na pressão O bruxo chegou Meu raio de sol na beira do mar Isso é amor Isso Isso é amor Domingos Você me tocou Ai, meu irmão Sem me enganar Isso é amor Isso é amor Você chegou Cheguei na parada, papai Vai no máximo, mano E aí, DJ Lohan Fogo no parque, então Fogo no parque, então Fogo no parque, então Fogo no parque, então Pode o fogo no parque Hoje a parada vai ser na vila do Carmo Praia do Rock, praia do Rock, praia do Rock Esse é o DJ Paulinho O bruxo tá aqui Cheguei na parada e bora botar fogo no parque Todo mundo joga o celular pro alto e começa a filmar a partir de agora Vai, vai, vai O bruxo tá na área, então toma Cheguei, bebê O bruxo tá na área, então toma Toma O bruxo tá na área, então toma Toma O bruxo tá na área, então toma 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 Bora lá Fogo no parque, vem com a menina Tá pegando fogo a rima e no tom Joga, 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 joga aí Um, dois, três e Põe a mãozinha pra cima e grita Levanta esse extra, galera Meu amor Toma Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Queira, você ama, bebe Amor à primeira vista E aí, bebê? Parece que foi tudo tão intenso, eu quero tanto te amar Acelera tudo Não passa, dizem seu telefone, eu preciso saber Estou como criança perdida Joga a mão e grita Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Bate na palma, bate na pressão Eu rezo por você que não pode gostar Mas falta o teu amante, senão vai babar Olha por aqui com a gente O Jirai Elson do Bombô E a galera de Câmara tá em peso Free Fire e Daniel O Adrizinho, o Bené e o Felipe Só quem sabe vai cantar pra mim nessa porra agora Olha a moto, olha a moto Assis Júlio veio de moto Olha a moto, Assis O bruxo faz por dois O bruxo faz por dois Ele toca e faz show Explode o bagulho Toma, 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 toma Toma, toma, vai Toma, toma, toma Vou puxar o seu cabelo Celera Acelera tudo, moleque doido Toma, toma, toma Toma, toma Olha o mel! Olha o mel! Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar, fico na esperança de você ficar... Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar, fico na esperança de você... Eu queria voltar, te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar... É só uma base ruim, sempre já vai passar... Mas se as mulheres que não sentem saudades do ex, levanta a mão aí! Tá gravando tudo, tá gravando tudo... Quer que sinta saudade da ex também, pode levantar, quer que sinta saudade do ex também, pode levantar... Eu quero ouvir! Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe... Ai, bebê... Só quero que você seja feliz... É hoje na casa do seu Zé... Tá gravando a sua energia... Tava cheia de novinha, doida pra pagar... Tá bagulho doido! Hoje é sol... Oi, 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 oi... Tchau... Fica com Deus, bebê! Fica com Deus... E de vez em quando, boa noite... Oi, oi, oi... Sentimento só... Hoje é aniversário dela... Já escolhi o que eu vou dar pra ela E o teu presente? O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama Quem tá chapado, levanta, levanta Comprei um lança pra bafourar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela Nós dois loucos no dobro Quem é que tá tomando cerveja, levanta a latinha pra mim na moral Quem tá tomando uísque também, pode botar em cima quem tá tomando uísque Não tem papo furado não Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora pra sua vergonha, mas fora pra sua vergonha Tuts, 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 quero ver Joga pra cima tudo Tuts, 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 tuts Alubeco, Alonvanessa, Valéria, Larissa Hoje eu fico com a ô 3, jay-dlucar game Hoje eu fico com a outra Pensando em você Para a equipe Rex do Bom Jardim O Sasá, Luciano, Rex e Tet 55 Tudo, 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 quero ver Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Alô meu parceiro, o Bebete e o Bambam Quero ver Tudo, 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 tudo Direto de boca a juba, valeu pela moral de vocês Hoje eu fico estressadinha Calma amor, não se exponha Hoje eu fico estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo uma turma Em casa é gostosinha Nós moramos com vergonha Nós moramos com vergonha Tudo, 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 quero ver Olha o meu parceiro, Cleio Prepara, Cleio Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra Olha por aqui, galera, comigo na vila O meu parceiro, Cleio Foxy Prepara a Bahia hoje, Cleio, vadio, papai Tudo vai assim Tudo, 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 tudo Alô meu parceiro, o Gaspar Bora pra cima hoje, mano Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Aponta pra aquela tua amiga gostosa Que tá aí do lado, que tá curtindo a festa Aponta pra ela agora aí Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Eu sou o gostoso Vocês, vocês Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tava sentando E tu vai levar o pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.